Na manhã deste domingo, um suspeito de roubo foi morto a tiros em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, eles receberam uma denúncia por meio do Copom de um roubo que estaria acontecendo no bairro Santo Agostinho, a uma residência. Ao chegarem no local, encontraram as vítimas ensanguentadas e o suspeito de praticar o roubo caído, ferido, em decorrência da reação de uma das vítimas. A PM salientou o que foi encontrado dentro da residência da vítima. Foi encontrada a arma de fogo com a qual a vítima reagiu e efetou disparos contra o autor do roubo. O autor do roubo cortava uma faca. Antes dos disparos, eles entraram em luta corporal e a vítima conseguiu desferir disparos contra o autor, alvejando e causando óbito dele. Diante das buscas, não foi encontrado registro, porém, familiares. O dono da arma, que ficou machucado, também foi socorrido. Ele alegou ter o registro dessa arma. A polícia civil também esteve no local e deu maiores informações sobre o caso. Um indivíduo invadiu a casa de um senhor aqui no bairro a fim de praticar crime de roubo. Nós chegamos ao local, nos reparamos com essa pessoa que adentrou a casa já sem vida, no quarto do proprietário da residência. O proprietário já havia sido socorrido até o hospital a fim de receber atendimento, pois, segundo informações, ele foi atingido com um golpe de faca na região torácica e estaria com outras lesões também. O perito criminal chegou, fez o local, um quarto bastante revirado, todo mexido. E as informações que temos é essa, que o proprietário da residência estava dormindo quando foi surpreendido por essa pessoa com uma faca, o ameaçando. Ele, num momento de descuido desse autor, conseguiu entrar em luta corporal com ele e tomou-lhe essa faca. E mesmo tomando a faca, o agressor ainda tentava partir para cima dele, querendo macular a sua integridade física. Quando então, esse proprietário apossou-se de uma arma de fogo e efetou disparos contra esse autor que invadiu a sua residência. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Crimes Patrimoniais estava fazendo investigações contra o suspeito de praticar o crime de roubo há algum tempo. Recentemente, o suspeito havia praticado roubo no bairro Belvedere, em Governador Valadares, estando ele comandado de prisão em aberto.